Música Boa noite, começa agora para as 22 cidades do estado do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu converso com o historiador e atual presidente da Fundação Garibaldi Brasil, a Fundação de Cultura do município de Rio Branco, Marcos Vinícius. Bem-vindo, Marcos, ao Ideias da Aldeia. Obrigado, Diogo. É sempre um prazer estar aqui na TV Aldeia, essa casa tão agradável e onde eu me sinto tão bem. Marcos, bacana poder fazer um bate-papo, um balanço sobre esses seis meses que você está à frente da Fundação Garibaldi Brasil, tocar em alguns pontos com relação à cultura do nosso município, por que não dizer do estado, porque Rio Branco acaba sendo uma referência nisso também. E, para a gente começar esse bate-papo, a gente recentemente teve a divulgação dos projetos aprovados na Lei de Incentivo Municipal. E a demanda foi muito grande? Rapaz, foi enorme, né? Como esse ano a gente teve problemas relacionados à instalação da prefeitura, não foi possível lançar o edital no princípio do ano. A gente lançou o edital agora bem atrasado, já em maio. E, quando se encerraram as inscrições dos projetos, já havia sido divulgado o resultado da Lei de Incentivo do Estado. E isso fez com que muitos projetos que não haviam sido aprovados na Lei de Incentivo do Estado fossem apresentados para a Municipal. Então, foram 159 projetos, 152 projetos na área de esporte e 161 projetos na área da cultura. Então, foi uma fluência muito grande de recursos. Somando toda a demanda em termos de recurso, dava R$ 2,4 milhões de demanda de projetos. Sendo que a gente só tinha R$ 400 mil para atender os projetos. Então, eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo na Garibaldi, é, esse ano nós estamos ferrados. Porque, já de saída, a gente já sabe que vai ter muito mais insatisfeitos do que satisfeitos, o que sempre causa algum falatório, algum disse-me-disse. Ô, Marcos, na Lei de Incentivo Estadual, os projetos de cultura são apresentados para a Fundação Elias Mansu, que é a Fundação de Cultura do Estado, e os projetos de esporte para a Secretaria de Esporte. Então, existe essa divisão. Na Fundação Garibaldi Brasil, ainda, esses projetos são apresentados todos para um só órgão, que é a FGB. Como é que funciona isso? Como é que a comissão trabalha esses projetos? É, porque, na verdade, a Fundação Garibaldi Brasil, no município, é quem responde pelo esporte. Nós não temos uma Secretaria Municipal de Esporte. Então, a Garibaldi Brasil congrega a parte de cultura e a parte de esporte. E, para isso, então, foram montadas duas diferentes comissões, porque são áreas muito específicas. Então, a gente teve, de acordo com o que estabelece a lei, a Comissão da Cultura, onde foram três pessoas indicadas pela comunidade, mais um técnico da Fundação Garibaldi Brasil e um técnico da Secretaria de Fazenda. E a mesma coisa na área de esporte. Três pessoas indicadas pela comunidade, um técnico da Garibaldi Brasil e um técnico da Secretaria de Fazenda. Então, na verdade, foram duas comissões, cada uma com a sua área de competência, que analisou os projetos, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista das prioridades, das políticas públicas que a gente pretende estabelecer. Enfim, o trabalho até que fluiu de forma bem tranquila, bem rápida, apesar do aperto do prazo. E quero até agradecer a esses integrantes da comissão. Que ralaram para estudar esses projetos. Não é fácil você ter que ler 150 projetos com olhar crítico, não é só ler. Marcos, você colocou justamente a participação da comunidade com essa indicação de pessoas para essa comissão avaliadora. E, na verdade, os projetos têm que atender dois lados. O lado de políticas públicas, que a Prefeitura está tentando imprimir. E o lado em que a classe artística, o que é que a classe artística, ou, enfim, quem produz cultura e também quem lida com esporte, está propondo. É difícil de conciliar essas duas coisas? É difícil. É difícil porque a lei, a lei de incentivo, tanto no Estado quanto no município, ou mesmo no governo federal, a lei Rouanet, elas são destinadas ao atendimento de balcão, destinadas ao atendimento da demanda da sociedade. Então, não tem como você direcionar a elaboração de projetos para que eles estejam sintonizados com as políticas públicas que cada uma dessas instituições pretende desenvolver. O que a gente pode fazer, e foi isso que a gente tentou fazer agora na análise desses projetos da lei, foi definir alguns critérios balizadores do que a gente quer. Então, a análise dos projetos, ela obedece critérios técnicos, óbvio. Então, o representante da Secretaria Municipal de Fazenda, teve como atribuição prestar mais atenção do que os outros na parte financeira dos projetos. Então, casos de superfaturamento de orçamentos, casos de ser possível executar o projeto com aquele orçamento que está colocado, toda a estrutura de montagem do projeto, se a parte orçamentária está em consonância com o que está se propondo o projeto. Então, foi um trabalho bem difícil a ser feito pelo ESIO. O Marco, só te interrompendo, até para a gente deixar mais claro, a importância desse técnico da Secretaria de Fazenda, na verdade da Secretaria Municipal de Fazenda, é legal a gente explicar um pouco como é que funciona esse processo que envolve a lei de incentivo. Você apresenta o projeto e daí, como é que você faz para ter esse recurso? A partir da aprovação do projeto é uma renúncia fiscal, como a lei de incentivo do Estado. Na lei de incentivo do Estado, o governo abre mão de receber o ICMS e esse dinheiro que seria pago e o ICMS os empresários fornecem aos produtores. No caso da Prefeitura Municipal, são dois impostos municipais que a gente pode abrir mão, que é o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, e o IPTU. Então, pessoas que pagariam a Prefeitura, IPTU ou ISS, em vez de pagar para a Prefeitura, eles compram os bônus dos produtores que têm seus projetos aprovados e vão pagar os seus impostos municipais com esses bônus. Ao invés da Prefeitura, então, receber o recurso dos contribuintes, esse recurso é repassado diretamente aos produtores. Ah, bacana. E aí, para se trocar esses bônus, na verdade, ele recebe isso dos empresários e acaba que a empresa tem a sua marca naquele projeto que está sendo desenvolvido. Exatamente. É uma forma de estimular que a iniciativa privada participe diretamente dos projetos. E é importante também ressaltar que o melhor dos mundos, onde a gente quer chegar um dia, é que essa lei de incentivo seja vista como um exemplo para a iniciativa privada, para que ela apoie a cultura, apoie o esporte, inclusive sem a lei de incentivo. É de criar uma cultura de apoio. Uma cultura de apoio, uma cultura de patrocínio, uma cultura de incentivo. Isso já é muito evidente no sul do país, onde grandes empresas, o Banco do Brasil financia o vôlei brasileiro já há muitos anos. Sem lei de incentivo. Sem lei de incentivo, sem nada. Outras grandes empresas estatais ou não, financiam times de futebol, competições, apresentações musicais. Algumas das maiores empresas de telecomunicações têm grandes espaços de espetáculo no Rio e em São Paulo. Então, é importante fazer ver que cultura e esporte são bons negócios. Não só são importantes práticas para a sociedade, mas também são bons negócios para os empresários. Hoje, a lei de incentivo no Acre já tem um certo tempo, acho que desde 1999, pelo menos a lei estadual. A lei de incentivo do município é a mais antiga. E ela é mais antiga ainda. Ela vem da época do vereador Marcos Afonso, foi a lei Marcos Afonso, que foi. E a lei de quanto? Lei 1110 na época. Se não me falha a memória, ela é da gestão do prefeito Jorge Viana. Ela é de 96, 95 ou 96? 95 ou 96. Bom, de lá para cá nós já temos quase 10 anos. E nesse tempo, Marcos, você como atual presidente da Fundação Garibaldi Brasil, você sente uma diferença no empresariado acriano com relação à disponibilidade para apoiar os projetos? Acredito que sim. Existem empresas aqui no Acre que são costumeiramente financiadores da lei de incentivo do Estado e do município. Só a título de exemplo, sem querer dizer que são as únicas, mas por exemplo, a Casa Natal é uma empresa que tem uma sensibilidade muito grande para o apoio à cultura. Fotocenter MM, Supermercado Araújo, o Banco do Brasil, enfim. Existe uma série de empresas que apoiam costumeiramente projetos aprovados pela lei de incentivo. E o que a gente vem observando é que ao longo do tempo, essas mesmas empresas têm desenvolvido outras atividades, têm apoiado outras ações ou têm executado empreendimentos que têm sintonia com essa área mais cultural e mais artística, o que é muito bom para todo mundo. Tanto para as fundações, porque desonera o trabalho das fundações, quanto para os produtores, para o movimento e também para as próprias empresas que a partir daí têm um retorno maior para as suas empresas. Marcos, e com relação à quantidade de projetos que vocês tiveram apresentados, você estava falando dos critérios que foram utilizados para a seleção desses projetos, onde cada comissão trabalhou baseada em alguns critérios. É, porque é exatamente o ponto de contato daquela outra pergunta que você tinha feito. Como é que a gente equilibra o que é uma demanda criada pela sociedade que deve ser atendida pelas leis de incentivo e as políticas públicas gestadas dentro das instituições relacionadas a isso? Se a gente pegasse esse conjunto de 161 projetos da área de cultura, só da área de cultura, a gente ia ver que as coisas mais diversas, mais contraditórias até em certos aspectos, experiências que já foram executadas, algumas que não foram bem sucedidas, outras que foram bem sucedidas e precisam ter continuidade, como é que a gente podia dar uma uniformidade para isso? Então, a Fundação Garibaldi Brasil não pode interferir no trabalho dos integrantes da comissão no sentido de direcionar, não, você tem que aprovar esse ou aquele projeto. Isso seria uma interferência ilegítima. O que a gente pode e deve fazer, e foi isso que foi feito, foi estabelecer critérios gerais, segundo os quais os integrantes da comissão teriam a possibilidade de dar uma maior uniformidade a esses projetos, de acordo com aquela política que quer ser empreendida pela prefeitura. Para ficar claro para todo mundo, no caso da lei de incentivo do Estado, ou do município, tanto na área de cultura quanto do esporte, a gente definiu três critérios de base para poderem ser os norteadores dessa comissão. O primeiro era o foco dos projetos voltados ao atendimento das comunidades acrianas, ou seja, os projetos devem estar a serviço da comunidade, da população, não a serviço das instituições. Então, o foco desses projetos é voltado para o social, é voltado para a inclusão social, uma das principais necessidades das políticas públicas hoje é a inclusão social. Então, se a gente pode ter essa inclusão social praticada pela própria comunidade, a partir da própria comunidade, muito melhor. Então, um dos focos principais foi esse. O outro foco foi que esse projeto acontecesse ou acontecesse em espaços públicos, espaços públicos, espaços públicos coletivos, não ser atividades do Centro Cultural Lídia Rames. Não, não é a própria fundação utilizar o recurso e benefício próprio, mas projetos da comunidade que previssem serem efetivados ali naquele espaço, ou nas praças, ou nas associações de moradores, ou nos mercados públicos. Ou seja, tentarmos privilegiar projetos que fossem realizados em espaços coletivos de caráter público, tentando uma maior democratização da aplicação desses projetos. E também, nesse mesmo item ainda, projetos que valorizassem atividades tradicionais da cidade. Porque um dos pedidos, uma das metas da Fundação Garibaldi Brasil, solicitada pelo nosso próprio prefeito, Raimundo Angelim, foi que a Fundação Garibaldi Brasil concentrasse seus esforços em ressaltar, em valorizar... As tradições da cidade. As tradições e a identidade própria da cidade de Rio Branco. Como o Rio Branco é a capital e pega pessoas vindas de todos os estados, e tem maior afluxo de pessoas vindas de outros estados também, né? Vem dos municípios e vem de outros estados pra cá. Então, o Rio Branco acaba ficando meio indiferenciado. Aquela cara de metrópole, de cidade grande, que não tem uma identidade muito bem definida. Isso não é verdade. E é uma cidade grande de Tupiniquim, né? É, o Rio Branco ainda tem essa possibilidade de ser uma metrópole, de ser uma capital de estado, mas, ao mesmo tempo, de guardar o seu jeito... Servando as suas tradições. De interior, de cidade um pouco rural, ligada ao espaço rural. Então, as pessoas gostam muito de andar a pé, gostam de ir pro mercado cedo. Outro dia, minha esposa foi ao mercado, no domingo de manhã, chegou lá e encontrou o Elson Martins. Aí, o Elson Martins passou um carão nela, falou, olha, diga pro Marcos que domingo de manhã é o dia do marido vir para o mercado e vir cedo. Não é tarde, nove horas da manhã, não. É tradição em Rio Branco. Justo o Marcos, presidente da Fundação Garibaldi Brasil, de cultura, quebrando a tradição. Então, esses costumes, esse modo de viver, de enxergar as coisas, compõem uma identidade que precisa ser fortalecida, que precisa ser valorizada. Marcos, tem uma coisa também que se percebe com os projetos aprovados, que é, na verdade, a união de talvez três grandes fatores. Formação, tradição e também inovação. Acho que o moderno e o que é mais antigo convivendo lado a lado. Eu acho que na lista de projetos tem, por exemplo, uma oficina de origami. Projeto que une formação aqui no Acre de uma cultura que vem do Oriente, que vem do Japão. Isso também faz com que isso se enquadra dentro desses outros fatores? Na verdade, o terceiro critério é exatamente esse. Nós falamos de dois critérios, foco social, a utilização de espaços públicos ou tradicionais, atividades tradicionais. E o terceiro foco, o terceiro critério que a gente pediu que o pessoal da comissão tivesse muita atenção eram atividades de formação. No campo do esporte, porque a Secretaria Extraordinária de Esporte do Estado não apoia projetos na área de formação e sim na área de eventos. Então, a gente poderia entrar como uma ação complementar à política que já está desenvolvida pelo Estado. E na área da cultura, principalmente, ter essa preocupação com a formação, mas não só no sentido formal do termo. Essa formação a qual nós estamos nos referindo é a formação de seres humanos. É a formação de cabeças, de corações, de cidadãos. Então, vamos procurar priorizar projetos que têm a formação como a sua principal mola mestra. E quando a gente pensa em formação, é claro que a gente não pode abrir mão tanto do conteúdo tradicional quanto do conteúdo da inovação, da criatividade. O origami, por exemplo, que você citou, entre outras oficinas, como reciclagem, que é uma coisa mais recente, que agora começa a ser explorada também. O origami é uma técnica oriental, mas ela não necessariamente precisa estar dissociada da realidade acriana. Eu lembro de um trabalho belíssimo que foi executado no paneiro de leitura, em que tinha uma das integrantes do paneiro de leitura que era especialista em origami e ela desenvolvia essas atividades a partir da realidade regional, fazendo bichinhos da fauna regional, fazendo objetos da nossa cultura material. Enfim, essa associação entre tradição e criação e o novo é que eu acho que é o grande diferencial do Acre e é o que faz o Acre se destacar em relação a outras regiões do Brasil. Bacana. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo. Você também não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Marcos Vinícius. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta conversando com o historiador Marcos Vinícius, atual presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Fundação de Cultura do município de Rio Branco. Marcos, no bloco anterior nós falamos sobre talvez uma das principais atividades, ou aquilo que chama mais a atenção da população no que se refere à cultura e ao esporte, que são as atividades que a Fundação Garibaldi Brasil acaba gerenciando no âmbito da Prefeitura de Rio Branco. Qual é o balanço que você faz? São seis meses que você já está à frente da Fundação Garibaldi Brasil, nessa nova administração. e a Fundação não se restringe somente à lei de incentivo. É verdade. Diogo, é que é o seguinte, a gente pegou a Fundação Garibaldi Brasil numa situação do ponto de vista material, de infraestrutura, muito ruim. Não é segredo para ninguém que a Prefeitura vinha num processo de desmanche, de desmonte que prejudicou muito as estruturas da Prefeitura. Então, no nosso caso, na Garibaldi Brasil, a gente tem três espaços, a gente administra três espaços, pelo menos, que é o Parque Capitão Sirico, o Centro Cultural Lídia Rames, que é um antigo aeroporto velho, e o Centro Cultural Talmaturgo Filho. Todos esses três espaços estavam em condições de funcionamento muito ruins. Para você ter uma ideia, o Parque Capitão Sirico, eu ainda não tive condição de abri-lo ao público. Também não consigo fechá-lo, porque nem portão ele tinha, mas ainda não consegui desenvolver nenhuma ação para a comunidade dentro do Parque Capitão Sirico, porque ele simplesmente não reúne condições de segurança para os seus frequentadores. A gente tinha o parque abandonado, entregue a usuários de droga, ladrões que assaltam sendo a cidade e fogem por dentro do Parque Capitão Sirico, de vez em quando a gente achava bolsas abandonadas lá dentro por ladrões e tal. E a gente procurou devagarzinho, contando com o apoio da Polícia Militar, e resolvendo a situação hoje, o parque já está bem mais seguro no que diz respeito a esse pessoal que transitava no parque antigamente. Mas nós temos um convênio já assinado com a Caixa Econômica Federal, elaboramos o projeto de recuperação do parque, a licitação está em andamento, eu espero que no máximo em um mês a gente comece a recuperação física do Parque Capitão Sirico. E só a partir dessa recuperação física é que aí sim a gente vai poder ter uma programação consistente para atender aquelas comunidades do entorno, que é a comunidade do segundo distrito, da 6 de agosto, mas também de toda a cidade, uma vez que o Parque Capitão Sirico tinha uma belíssima estrutura de cooper, as pessoas faziam caminhada lá dentro, tinha parque infantil, a quadra de esportes, a quadra de futebol e também a de vôlei, quando chove vira um igapó, então efetivamente não tinham condições de serem utilizados. E o parque tem essa característica de seringar urbano, talvez esse seja o lugar mais próximo dentro da cidade de Rio Branco, como que você possa se sentir em contato com a floresta junto com o Parque Chico Mendes. Exatamente, isso nós até começamos a fazer, porque o seu ordenor, que é o mestre da Marujada, que é um seringueiro de Cruzeiro do Sul, topou junto com a gente de começar a cortar a borracha, então nós já temos dentro do Parque Capitão Sirico hoje um seringueiro que todo dia corta as árvores de borracha, extrai o leite, está defumando borracha como era antigamente, já conseguimos fabricar quatro pelas de borracha, uns 200 quilos, acho que vai dar para aviar o seringal esse ano, comprar pelo menos umas caixas de carne e bife para a gente poder trabalhar, mas o objetivo na verdade é desenvolver esse trabalho para trabalhar com as crianças, muitas das crianças de Rio Branco nunca viram uma seringueira, nunca viram como é que uma seringueira era cortada, nunca viram como é que é o processo de defumação. O processo de defumação da borracha que praticamente não é mais feito hoje no interior, então essa técnica está desaparecendo e o seu ordenor é uma enciclopédia ambulante, é um homem que sabe tudo, eu até brinco com ele, porque não, seu ordenor, o primeiro passo é a gente começar a cortar, fazer as pelas de borracha, o segundo passo vai ser trazer as crianças e dar a faca de seringueiro para eles, para eles cortarem, não, criança cortando as nossas árvores, que não, vai maltratar as minhas árvores e tal, então ele já começa a criar essas relações afetivas que os seringueiros têm normalmente com as árvores, então isso é um trabalho que vai ser executado, agora, precisa ter um pouco de paciência às vezes, para a gente poder oferecer o melhor serviço, eu não vou abrir o parque enquanto o trapiste que dá acesso ao parque estiver naquelas condições, porque eu não posso receber uma turma de 40 crianças lá hoje e oferecer mínimas condições de segurança. A mesma coisa deve ser dita em relação ao Centro Cultural Lídia Rames, em relação ao Centro Cultural Taumaturgo Filho, que estavam em péssimas condições de funcionamento. Mesmo assim, a gente procurou estabelecer, especialmente no Lídia Rames e no Taumaturgo Filho, algumas ações já para a comunidade, para que ela passe a frequentar esses centros culturais enquanto a gente está promovendo essa recuperação física. Então, por exemplo, no Taumaturgo Filho, a gente fez o programa Sessão das Sete, que todo dia à noite passa filmes, filmes de sucesso, filmes mais elaborados, brasileiros, estrangeiros, para a comunidade. É um cinema aberto para a comunidade e a frequência é excelente. Tem sido grande. Tem sido grande. Então, isso não só cria uma relação da comunidade com o Centro Cultural, uma frequência cotidiana. Isso no Lídia Rames. No Taumaturgo Filho, no Manoel Julião. Como cria também um consumo do produto cultural que é o cinema. A gente, às vezes, muito arrogantemente, inclusive, não, para que passar isso? Todo mundo hoje em dia tem videocassete? Não. Tem muita gente que não tem um videocassete. Tem muita gente que não tem poder aquisitivo para alugar uma fita de vidro. Ou para ir ao cinema. Ou para ir ao cinema. Então, nada mais justo do que oferecer para essas pessoas a possibilidade de ter acesso a essas coisas. Da mesma forma, no Lídia Rames, lá no Aeroporto Velho, que tem um grupo de terceiridade muito ativo, então, continuamos apoiando as atividades do grupo de terceiridade de lá, mas também levamos oficinas de taekwondo, oficina de dança, oficina de canto, oficina de violão. Isso tudo já está acontecendo no Centro Cultural, destinado àquela comunidade do entorno. Então, nesse princípio de gestão da cultura municipal, a gente tem encontrado algumas dificuldades, sim, especialmente no que diz respeito à infraestrutura e dificuldades que são, evidentemente, muito onerosas. Então, a gente depende de conseguir projetos que financiem essa reestruturação. Já conseguimos o Parque Capitão Sirico. Estamos trabalhando para o Lídia Rames e para o Talmaturgo Filho para conseguir essa linha de financiamento, mas devagarzinho também a gente vai estabelecendo ações mais dedicadas à comunidade, porque, enfim, acredito que essa seja a principal vocação da Fundação Municipal de Cultura. É o atendimento da comunidade, é chegar nos bairros periféricos, é atender populações que não usufruem da infraestrutura tradicional que está colocada, principalmente no centro da cidade. Então, a gente tem que levar a cultura para o bairro, a gente tem que atuar nas praças para poder ter uma ação, complementar a ação da Fundação Cultural do Estado. Então, a Fundação Cultural do Estado, que tem um poder de fogo, um orçamento muito maior, tem feito com muito sucesso, o Gregório é fantástico nessa área, de apoio e de fomento à produção cultural. E se ele continua desenvolvendo essa política, nos dá a possibilidade, então, de desenvolver a política de chegar às comunidades mais carentes, aos bairros mais periféricos. De fazer o corpo a corpo. O corpo a corpo para que esses esforços se somem e a gente tenha uma cultura mais consolidada. Marcos, falando em consolidação de cultura e dessa relação entre a atividade do serviço público e o que a comunidade espera, um dos temas que tem sido muito discutido, inclusive pelo próprio movimento cultural, alguns movimentos organizados, como o OPA, por exemplo, é a criação dos conselhos de cultura. Segundo artistas afirmam, enfim, e a própria história vem mostrando isso que as decisões coletivas acabam sendo mais, contemplando mais tanto o poder público quanto a própria classe artística. Enfim, na verdade, essa classe artística nem pode se restringir aos artistas. Quando se fala de cultura, a cultura não é só a produção artística, mas a valorização das tradições e tudo mais. Em que pé está essa discussão? Esse contato com a sociedade civil organizada e principalmente com a classe artística, que talvez seja quem mais pega no pé e mais reclame mesmo. É, eu sempre digo que a cultura é muito ampla, né? A cultura está nos gestos, está nas esquinas, está nas casas. Então, trabalhar com cultura não necessariamente deve ser atuar junto ao meio artístico. É também atuar junto ao meio artístico e isso deve ficar muito claro em todas as conversas e em todos os pensamentos. Mas nós tivemos uma conversa muito bacana com o pessoal do OPA. Foi feita uma reunião lá no Parque Capitão Sirico, uma demanda do próprio OPA, que é o Observatório Permanente das Artes, em que eles colocaram essa demanda, porque eles já vinham discutindo, já desde o ano passado, antes mesmo da nossa gestão, acerca da montagem do conselho. E foi uma conversa muito produtiva. Eu acho que faltava muito isso, a possibilidade de ter um diálogo aberto, propositivo sobre essa questão. E nós estamos abertos para discutir essa Constituição do Conselho Municipal de Cultura. E essa disposição da Prefeitura ficou ainda mais evidente, porque a Prefeitura assinou, junto ao Governo Federal, o protocolo de intenções visando a inclusão de Rio Branco no Sistema Nacional de Cultura, que é um grande sistema que está sendo montado pelo Governo Federal, que atua junto aos estados e também aos municípios, formando um grande sistema de informações, de gerenciamento de bens culturais e de integração dos conselhos e dos diversos níveis de administração municipal, estadual e federal. Então, ao assinar o protocolo de intenção de inserção no Sistema Nacional de Cultura, a gente já se comprometeu com a montagem do Conselho Municipal de Cultura, com a constituição de um fundo municipal de cultura que, no melhor dos mundos, deve ter 1% do orçamento municipal. Para você ter uma ideia, a saúde tem 25% do orçamento municipal ou do orçamento estadual carimbado. A saúde tem 15%. E, graças a isso, esses setores conseguem avançar e conseguem dar continuidade às suas ações, porque suas verbas estão garantidas constitucionalmente. Na cultura, isso não acontecia. Existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Governo Federal, destinando 1% de toda a verba federal à cultura. E a proposta do Governo Federal é que os municípios e os estados também sigam essa mesma linha de conduta e que a gente possa ter 1% do orçamento municipal. Esse 1%, Marcos, vai resolver? Olha, pode até não resolver, porque o problema não é só dinheiro. Nossos problemas não se resumem a dinheiro. Muitas vezes estão no nível das mentalidades, dos costumes arraigados. Mas, no que se refere a recursos financeiros, resolveria sim, porque isso iria simplesmente decuplicar, multiplicar por 10 o orçamento que a gente já tem hoje, por exemplo, na cultura do município. E acredito que na cultura do Estado há alguma coisa próximo disso também. Quer dizer que hoje os investimentos de cultura, e não é só o caso do Acre, em outros estados também, é 0,01% do orçamento. Exatamente. O Gil é um dos entusiasmados, o nosso ministro Gilberto Gil vai estar aqui no Acre essa semana. E ele é um dos que defendem essa coisa do 1% e deposita muitas esperanças nisso, porque, enfim, por que a cultura não é vista como prioridade, como uma questão essencial para a população, tal como educação, saúde, saneamento básico, pavimentação de ruas e estradas. Então, isso é uma ação que não só muda a configuração financeira, mas também a forma como as pessoas veem a cultura. E passar a ver cultura como um produto de primeira necessidade da população tal qual saúde e educação. Marcos, falando nessa vontade que o governo federal tem de implantar esse sistema nacional de cultura, junto com os movimentos artísticos, também o governo federal estava querendo fazer propostas de alterações na lei Rouanet. Como é que você vê a lei municipal de cultura, de incentivo à cultura, a lei estadual de incentivo à cultura e a lei Rouanet, que é a lei federal, essa possibilidade de você trazer mudanças para o conteúdo dessas leis? Olha, Diogo, como nós temos pouco tempo, eu vou me eximir um pouco de falar da lei Rouanet e da lei do Estado. A lei Rouanet já tem uma larga experiência, já vem sendo desenvolvida há muito tempo e acredito que no Estado, agora, com essa gestão continuada da lei de incentivo, se aprendeu muito, se aprimorou muito os mecanismos. Basta ver os editais que são lançados hoje, os editais que eram lançados há seis anos atrás, para você perceber claramente essa evolução no sentido da transparência, no sentido das exigências processuais, provavelmente ditas, a metodologia de desenvolvimento disso, o que não quer dizer que tenha chegado ao ideal. Ainda tem muita coisa a percorrer. No caso do município, isso é mais evidente para mim ainda. Por exemplo, havia uma perigosa prática no município de agenciamento de trocadores de bônus. Então, o produtor cultural que aprova um projeto, ele recebe bônus da prefeitura, bônus que dão direito a trocar por dinheiro, dinheiro que iria pagar projetos. Só que um produtor artístico, um artista, um cantor, um diretor de teatro, não necessariamente, ele tem contato com empresários. Ele faz o papel do produtor de agenciar recursos para a montagem daquele espetáculo. Então, existia uma carência aqui no Acre, muito grande, da figura dos produtores em si e não dos artistas. Os artistas tinham que se fazer de produtores. Isso levava a desvios de conduta. Por exemplo, artistas que não conseguiam acessar empresários para trocar seus bônus, colocavam na mão de agenciadores que tiravam uma parte desses recursos e trocavam esses bônus junto ao empresário. Eu sei de informações que o ágio cobrado por alguns desses agenciadores até o ano passado era de cerca de 10% do valor dos bônus. Então, um produtor cultural, um artista, para viabilizar o seu projeto, já ficava onerado em 10% do projeto só para trocar o bônus. E um valor que não estava previsto no projeto. Ou seja, era preciso tirar algum item do projeto para pagar o agenciador. Isso não acontece na Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, é possível você colocar no projeto um valor percentual, normalmente é 5% de construção do projeto e de agenciamento dos recursos, de captação de recursos, é o termo que usa. Então, tem lá, legitimamente colocado, 5% de captação de recursos para poder viabilizar o projeto. E aqui não tinha essa prática. Era tudo feita por debaixo dos panos, o que além de ser uma prática ilegal, ainda prejudicava a execução dos projetos. Então, isso é só um exemplo onde a gente vai poder perceber a necessidade de mudanças e de aprimoramento da Lei de Incentivo do município. Como esse ano a gente tinha um aperto muito grande por conta do calendário... Tinha que fazer com a Lei do jeito que estava. Tinha que fazer com a Lei do jeito que estava. Ou a gente perdia esses recursos e quem ia ficar prejudicado era o meio artístico e o meio cultural. Então, nós fizemos do jeito que estava, mas a previsão é daqui ao fim do ano a gente revisar esses mecanismos, revisar a Lei de Incentivo, ouvindo os maiores interessados, que é a comunidade e os produtores, para chegar a um novo e melhor formato. Bacana. Marcos, quem quiser saber da lista dos projetos aprovados, pode acessar o site da Prefeitura, é isso? Acesse o site da Prefeitura, www.pmrb.ac.gov.br e vai ter lá a relação dos projetos aprovados, a constituição da comissão, o julgador, enfim, todas as informações são necessárias e quem quiser mais informações, nós estamos à disposição lá na Fundação Garibaldi Brasil, que funciona no Parque Capitão Cirico. No Capitão Cirico. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a você, Diogo, e a toda a equipe da TV. Bacana. Obrigado também a você, das 22 cidades acrianas, que acompanhou esse bate-papo sobre cultura, sobre lei de incentivo, com Marcos Vinícius, presidente da Fundação Garibaldi Brasil. Até a próxima, a gente se vê. Música 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 Música